Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês, ao vivo na estreia, né o novo clipe da Olivia Rodrigo, da música Vampire vamos conferir então, antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem ativem as notificações e a estreia já vai começar, gente, eu tô muito ansioso essa música faz parte ali do novo álbum dela, né que sairá aí nos próximos meses, sairá em setembro tá, dez, nove, oito, vamos lá seis, cinco, agora amei o clipe, amei a música é como eu tô falando, eu tô fazendo curso de inglês agora, mas eu não sei ainda, né então eu não entendi, a partir do segurança eu não entendi porque tá, ok, eles queriam ajudar ela, parecia, né mas aí depois eles indo atrás dela é porque ela tava correndo, ela poderia tá perturbada, né eu não sei, mas eu acho que, tenho quase certeza que se eu entendesse a letra da música eu iria saber então por isso que é importante, eu tô aprendendo meu inglês agora e daí logo já vou saber tudo o que o artista tá falando no clipe, né na música, né fica melhor pra entender, daí associar o clipe mas é isso, eu gostei bastante, né tava precisando dessa sofrência mesmo da Olivia e espero que vocês também tenham gostado, né deixem aí nos comentários o que vocês acharam eu não pausei, ele normalmente eu pauso pra falar porque eu estava assistindo na estreia do vídeo, agora uma da manhã então se eu pausasse no momento que eu pausasse daí às vezes ele vai pra próxima parte que está em estreia ainda então daí ia dar ruim, né é isso, obrigado a todos que estão assistindo espero que vocês tenham gostado se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem as notificações e podem pedir também os reacts que vocês quiserem aqui no canal, tá bom obrigado a todos, se inscrevam, curtam, compartilhem ativem as notificações e até o próximo vídeo beijão, tchau